vocês pediram então eu tô mostrando para vocês essa é a realidade da casa de uma pessoa que acabou de se mudar sim gente eu não estou me mudando eu já me mudei e hoje é o dia de faxina no meu quarto então se você quer conferir roda a vinheta bom gente hoje pelo menos eu consegui fazer a sobrancelha né não tá tão feia gente meu celular deu um pauzinho tá desculpa mas como eu estava falando estou eu aqui tentando gente arrumar esse quarto imenso gente imenso esse quarto é muito grande e a única coisa que eu consegui fazer até hoje no dia que eu me mudei foi colocar uma roupa de cama meu espelho tá perdido ali porque ele ainda não achou o lugar dele e eu consegui colocar as roupas na arara essa daqui as roupas do meu marido mas falta arrumar consegui colocar minhas roupas ali na cômoda umas roupas de cama que eu deixo ali e aqui os meus perfuminhos gente ó meus perfumes coisas de pele que eu uso todo dia foi a única coisa que eu consegui arrumar e hoje eu já consegui colocar a cortina e a cortina blackout ali no cantinho e é isso gente tá maravilha isso aqui ó olha isso aqui gente ó ai medo é que vocês não viram outro quarto outro quarto eu nem vou mostrar pra vocês hoje eu ia lá mostrar mas eu nem vou mostrar vou deixar pra ser uma surpresinha né então bora faxinar esse quarto comigo e eu também quero que vocês já tá de noite agora então se a iluminação não tiver tão boa me perdoem tá mas a gente tem que aproveitar os dias que tem off e eu quero que vocês também me ajudem a decorar tá bom tipo eu não tenho muita coisa tal mas pra frente eu quero comprar mas com base no que eu tenho quero que vocês comentem muito aqui nesse vídeo falem pra mim Camila isso aqui fica legal tira isso daqui põe ali acho que sabe eu aceito sugestões tá bom podem comentar que eu vou gostar muito tá e se não me segue no instagram pode me seguir lá também tá bem aqui ó que lá também vou postar muita coisa pra vocês então agora chega de falar e bora mostrar pra vocês como que eu vou organizar esse quarto bom gente como vocês viram no começo da filmagem esse quarto é uma loucura tá então aqui eu comecei a arrumar a cabeceira da cama ó primeiro eu coloco esse colchão de solteiro atrás da minha cama gente que é pra quando vir uma visita tem um colchãozinho de solteiro ali preparado né essa fronha da minha cama que na verdade é uma capa de colchão eu comprei na shopi já mostrei lá no instagram se você não me segue me siga que é muito baratinha tá bom aí ali eu já coloquei a cortina normal coloquei a cortina blackout e comecei a arrumar a minha cama que não é baú gente queria que fosse mas não é aí ali ó eu tô tirando a capa de colchão que ela tava bem suja meu colchão também tá precisando de uma limpeza urgente daquelas profissionais e aí é a hora da alegria hoje eu vou usar pela primeira vez esse jogo de cama de flamingo gente que eu comprei na veste casa ele é perfeito gente perfeito eu nunca tinha usado ele na minha vida então eu falei não casa nova vamos começar a usar as coisas né que a gente compra e nunca usa e ali eu faço meu truquezinho que é colocar os travesseiros e a minha coberta pra dar um volumezinho peguei também minhas almofadas de nozinho que estavam todas guardadas embaladinhas pra não pegar pó gente então vamos lá como vocês viram o quarto é muito grande tá muito bagunçado então eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes tá então basicamente esse lado do quarto tá pronto ó eu vou deixar esse meu espelhão aqui no canto pra quando eu quiser me ver e tudo mais ó fazer o look do dia aí vai ter um cenário ali atrás que não vai ser esse ó tá vendo eu botei um espaço bem legal aqui ó pra fazer minhas fotos e tal virando pra cá ó consegui colocar a cortina e a blackout ali no canto não fica muito bonito mas até eu comprar dois varão vai ter que ficar assim tá bom a cama com esse jogo de cama lindo gente ele não é só bonito gente ele é lindo ele é da veste casa comprei há muitos anos muitos anos mesmo usei acho que uma vez na minha vida porque minha casa era muito pequena ele ficava dentro de sacos eu nunca via ele então agora que eu tenho casa maior vou conseguir fazer várias roupas de cama que eu tenho muita gente ó tudo do flamingo tá ele não era um kit ele era separado e aí eu montei tá bom essas almofadas de nozinho já comprei há muito tempo quero até comprar outras cores porque faz toda a diferença tá meninas ó olha como o quarto ficou lindo gente é tão grande aqui gente que a câmera não pega tudo ó mas basicamente a cama vou puxar mais um pouquinho aqui pra cobrir o pé porque eu ainda vou colocar uma saia gente então eu tive que parar a filmagem porque minhas irmãs chegou e começou a fazer mó bagunça mas vamos lá ó voltando a cortina depois eu vou comprar um varão maior para colocar porque daí vai pegar esse beirão da cama inteira vai ficar mais bonito tá vendo porque a janela realmente ali mas a cama vem até aqui então depois eu pôr um varão maior vai vir até o final da cama então vai ficar mais bonito né então depois a gente faz essa troca mas a cama ficou incrível de linda tá linda cama o espelho e olha só o que eu aprontei aqui gente olha isso eu peguei dois puffs meu que eu já tinha aqui em casa que são poucos que eu guardo minhas roupas e aí eu revesti com essa pelúcia que eu já tinha aqui em casa que eu gosto de usar ela para fazer fotos e tudo mais ó vocês podem ver que o lateral nem tá mas olha como ficou bafo gente olha isso ficou parecendo que eu tenho um puff revestido ignora minha bagunça do lado olha aqui gente ficou muito legal ó o espelho ignora minha bagunça a cama acomoda com as minhas coisas e aquela parte ali eu vou fechar e é isso gente o quartinho vai tomando a sua forma e agora gente eu vou aproveitar e vou fazer uma coisinha e agora gente falta arrumar esse outro lado aqui do quarto ó que ainda tá uma bagunça tá vendo só que já tá super tarde já é nove e meia da noite e eu não vou conseguir finalizar isso hoje até porque eu tô bem cansada porque eu subi para o quarto agora mas eu já arrumei tudo na parte de baixo da minha casa aqui em breve vai ter tour com tudo bonitinho para vocês então eu vou finalizar esse vlog por aqui com essa primeira parte do meu quarto espero muito que vocês tenham gostado que vocês possam se inspirar fazendo a casa de vocês para vocês verem que tipo assim cara se você comprar as coisinhas certinhas compra de preferência coisas também neutra sabe assim que meu espelho é branco aí eu tenho um tecido aqui branco tá vendo ó as coisas mais assim ficar mais fácil de você criar decorações e claro uma cama não jogo de cama né gente ó incrível como esse da veste casa a almofada de nozinho você compra na shopee entendeu vai comprando suas coisas aos poucos gente vocês vão ver que a partir de agora nos vídeos do canal vai ter muita coisa de decoração aqui na minha casa mas não é que eu me mudei eu sair comprando que nem uma louca eu fui comprando aos pouquinhos gente assim vai eu vi uma promoção na shopee eu comprava e guardava eu vi um jogo de banheiro que eu gostei comprava e guardada eu vi uma jogo de de cama na veste casa eu ia comprar mas entendeu então você pode fazer que nem eu fiz e montando suas coisas aos poucos sem desespero que no final dá tudo certo tá bom então é isso beijos fiquem com deus espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau